Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, deixa o like aí, mais um vídeo de day trading aqui com a gente. Olha, a gente já tá mirando aqui ponta compradora no índice aqui e uma ponta vendedora aqui nesse dólar, tá? A gente almeja aqui pegar um upside bacana e um downside bacana aqui pra índice e pra dólar. Eu vou tentar gravar aqui um vídeo um pouquinho maior hoje. Pode ser, vai. Pode ser. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Vamos lá, vamos ver aqui a abertura do dólar com um pouquinho de gap de alta, né? Dez pontinhos por enquanto e a abertura do índice também com gap de alta. Olha que curioso. Ou seja, nós obviamente temos aqui ativos que tem geralmente uma correlação oposta, não estão com correlação oposta hoje. Agora o dólar tá dando uma quedinha, beleza. Mas a gente vai continuar na venda do dólar e na alta do índice, beleza? Bem tranquilo aqui, hein? Sem neuras, tá? Olha, não esquece de deixar o like que ajuda muito e compartilhar e se inscrever. Verifique sua inscrição aqui também no canal. E claro, vir pra plataforma de day trading ali que a gente tem. Aqui na descrição tem uma plataforma de day trading com curso completo. Aprende a fazer isso aqui que eu faço tranquilamente. Tá até melhor que eu se bobear. E também temos análises diárias pós e pré-mercado que geralmente saem pela noite, ali umas 7 horas da noite, tá bom? Então, vou tentar filmar aqui uma aberturinha. Olha, eu já com dois contratos aqui. Uma aberturinha aqui no índice e uma abertura aqui no dólar, tá? A gente vai tentar provavelmente hoje aumentar um pouquinho essa meta pra sexta-feira fechar com a chave de ouro. Se der certo, né? Vamos ver o que acontece pro dia de hoje, ó. Dólar, então já vou meter a venda aqui. Índice já vou meter a compra que já vai abrir também. Já verifiquei que tô com um contrato só pra não ficar passando mal aqui com ordem errada, tá? A gente vai abrir agora o mercadão. Vamos ver o que acontece aqui. No gráfico de 5 aqui no dólar, né? Beleza? Tô na outra tela. Tô no gráfico de 5 aqui do índice, beleza? Ó, e é pisão de alta, hein? Ó, e é pisão de alta mesmo aqui nesse índice, hein? Vou até deixar um take mais curtinho ali, ó. Se ele buscar, 285 pontos, tá? E, ó, já abrimos aqui o... Nossa, o dólar deu uma pancada violenta aqui, hein? Nossa senhora. Olha que doideira. O dólar já caindo quase 10 pontos aqui. Já vou até sair fora desse dólar aqui. Já virei 7 pontos no dólar. Já virei pra uma ponta compradora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bom? E se bater aqui de novo, eu saio pra uma ponta vendedora agora, tá? Vendi. Vendi de novo o dólar. Já fizemos 100 reais aqui no dólar. Vamos ver se a gente pega de novo ali agora uma virada de mão com 10 pontos. Deixa eu ver se ele estica um pouquinho mais agora. E o índice continua como sempre índice, né? Índice sempre muito estagnado, tá? A gente voltou pra venda no dólar. Já pegamos aqui 11 pontos e meio no dólar. Bastante volatilidade, né? Dólar sempre muito amigável. Virei pra venda no dólar, mas acho que eu vou me lascar aqui, hein? Porque o índice tá fraco, né? Vamos ver se a gente vai ter que trabalhar uma posição aqui nesse dólar hoje, tá bom? E, obviamente, nós estamos utilizando as regiões de marcação lá da plataforma de day trading. Ó, já viramos pro negativo aqui no dólar. Índice também tá levemente negativo, né? Mas a gente tá só observando aqui, aproveitando volatilidade de abertura. Olha lá como foi bom, né? Nós vendemos no 5,185 e a gente saiu no 5,178,5. Ainda bem, porque depois ele deu uma pancada de alta, tá? Ou seja, já garantimos uma gordurinha pro dia de hoje, né? E aí o nosso índice aqui, ó, pancadinha de baixa. A gente vai provavelmente trabalhar uma posição nesse 113,640 mesmo, né? É. Vou colocar mais uma comprinha aqui no 113,645. Se pegar, pegou, né? Dólinha também tá nos atrasando um pouquinho, né? Olha lá, a gente tá tomando uma tarraqueta aqui, né? Ou seja, vou buscar uma venda aqui perto do 5,196, tá? Pra tentar pegar uma volatilidade um pouquinho aí do dólar, tá? No fim, era pra gente ter subido esses 4,5 pontos de compra um pouquinho junto, né? E temos colocado um pouquinho mais de grana no bolso, em vez de estarmos negativos já no dia de hoje. Mas tudo bem, tá, galera? É normal. É normal, no começo do dia, a gente tá uma oscilada mesmo, tá bom? A gente vai tentar pegar uma ordemzinha de venda aqui a mais no dólar, hein? A gente vai ficar aqui com 12,5 pontos negativo. Vai bater numa região de resistência. Poderia ser um pouquinho mais arrojado pra buscar os 5,200. Mas eu quero já logo trabalhar uma posição. Capaz que ele nem pegue esse 5,195,5. Vamos ver, ó. Ó, bateu 5,195. Se ele voltar a cair a partir daí, eu vou ficar chateado, hein, com esse dólar. Tem que cair comigo, não sem migo. Ó, beleza. Trabalhamos posição aqui no dólar. Estamos agora com dois contratos. Vendemos aonde? Vendemos no... Eu vou aumentar essa relatória de performance aqui. 5,195,5, né? Ou seja, nosso PM tá lá no 5,189. O índice tá quase pegando nosso segundo contratinho também. Agora o dólar tá dando um pouco de downside, né? Agora a gente tem uma opção aqui, tá, galera? A gente pode ou segurar aqui pra tentar pegar uma queda um pouquinho mais arrojada aqui com este dólar, né? Ou a gente pode realizar logo que ele passar o PM, por exemplo, tá? A gente vai deixar aqui três contratos de virada. Eu vou tentar pegar ali no 5,184. Não sei se o dólar vai ter essa força de queda. Não, tá bom? Talvez eu já até deveria ter entregado esse contratinho aí. Feito uns três pontinhos só de trabalho de posição. Porque talvez ele continue dando um upside. Mas tá tudo tranquilo, ó. O índice tá dando uma respirada boa também. Mais ou menos, na verdade, né? Mas estamos pagando pra ver aqui, né? Índicezinho... Não pegou nosso contrato, né? É, tá bom. A gente tá segurando o dólar aqui ainda, hein? Será que o dólar dá uma pancada de baixa? Eu acho que eu vou tentar segurar um pouco mais esse dólar aqui, viu? Agora que eu já tô tomando risco mesmo. O índice tá dando uma reagidinha. Assim... Nossa, o índice é sempre estagnado, né? Já é a terceira operação do dólar. E o índice tá lá na baixa ainda. Que doido, né, cara? Mas enfim, vou tentar segurar um pouquinho mais esse dólar. Qualquer coisa eu trabalho um pouco mais de posição, mais pra cima, tá? Dessa vez eu provavelmente não vou trabalhar no 5,200. Se eu já trabalhei no 5,195,5. Eu vou segurar um pouquinho pra não ficar me alavancando à toa no dia de hoje, tá? Ó, vai pegar o contrato. Pegamos mais um contrato no índice, né? Meio que com um fechamento de gapzinho aqui. Ou seja, temos dois contratos no índice e dois contratos no dólar, tá? O ideal, né? O melhor dos mundos agora seria pegar um super upside aqui do índice. Um super downside do dólar, né? E aí aproveitar aí e colocar no bolso um baita lucro, né? Vou até editar a ordem ali pra 3. Enquanto a gente vai carregando aqui o dólar, né? E ó, talvez chegue isso mesmo, tá? Olha lá o dólar dando uma realizada violenta. Vai tentar pegar uma quedinha do dólar agora, né? Porque eu tô no 5,8925, né? O PM é até meio estranho, né? Mas se ele continuar descendo lá pro 5,172,5, putz, tô feito, né? Vou pegar aqui 16,25 no dólar com dois contratos. Vou até deixar uma virada pra compra, né? Olha lá o índice colaborando pela primeira vez no mundo. Engraçado, né? Dramático pra caceta, né? Mas enfim. Então a gente tá deixando esticar agora, né? O índice tá esticando bonito. Falta o dólar esticar bonito também, tá? Mas o dólar já tá nos positivando, ó. Nossa entrada lá no 5,195,5 já tá com quase 10 pontos, né? Ou seja, tem que ver o lado positivo das coisas também. Vamos ver se ele vai dar um downside mais relevante aqui, né? Deixa eu ver o índice aqui que ele tá aprontando. Perde um pouquinho de força, mas parece que tomou uma decisão de subida, né? E a gente vai tentar vender 3 contratos lá no 114,165. Pra tentar sair com 402 pontos com 2 contratos. Vai ajudar bastante no dia. E virar pra uma venda na resistência do 114,190, tá? Também uma marcação aqui pesada do gráfico diário do nosso índice, tá? Então é um pouquinho de paciência agora, né? Com certeza eu poderia já costurar, virar pra venda de novo, ficar fazendo uns scalpzinhos. Mas eu quero tentar acertar pelo menos uma passada aqui de alguns minutos. Pra ver se a gente coloca um lucro um pouquinho mais significativo no bolso. Tanto no índice quanto no dólar, tá bom? Pode ser que eu me lasque e tenha que trabalhar mais posição por causa disso? Pode ser, tá? Mas é o que a gente tá almejando aqui pro dia de hoje, tá bom? Então olha lá. Pancadinha de baixa aqui no dólar. Vai chegar, será? Pancada de alta no índice vai chegar? Fez um quendo de força num minuto muito forte, né? Olha lá o quendo de 5, né? Bastante força mesmo. Trabalho de posição já bem sucedido aqui no índice, né? Pelo menos por enquanto, lá no 103,645, já foi mais de 200 pontos, né? E o dólar tá caindo devagarinho, ó. Tá querendo, né? Tá querendo. Lembrando, 16.25 pontos com dois contratos no dólar. Vai ser um baita ganho, viu? Se rolar, né? Vamos ver se acontece. Enquanto isso, a gente tá pendurado, hein? Sexta-feira, tá, galera? Tô vendo se eu consigo fazer um ganho um pouquinho maior hoje, né? Mas sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. A meta da semana já foi também, né? Faz tempo, inclusive, né? Ó, teoricamente a gente já chegou em um quarto da meta aqui. O índice vai estourando pra uma alta. O dólar vai estourando pra uma baixa. Nós estamos carregando um baita trade aqui já, hein? Vamos lá, dólar. Vamos caindo, hein? Enquanto a gente vai subindo, hein? Rapaz que a gente chegue ali no 5173, você já esteja quase no final do dia, hein? Vê aqui, tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito. Gente, você tá dando um upside bem gostosinho, hein? Poderia até realizar um contrato já. Mas é o que eu falei. Tô tentando subir com os contratos aqui. Tô tentando fazer uma operação de segurar, né? Misturando um position trading com um trade mais alongado, né? Dólar ali numa briga. Tem bastante espaço pro dólar cair ainda. Se a gente pensar na mínima dos 5176, né? No mínimo 10 pontos. Vai ficar a 3 pontos de distância lá do meu take profit, tá? Ó, índice dá uma respirada. Não deixa a gente muito feliz por enquanto, né? Mas o dólar não respira pra alta, né? Pelo contrário, tá até querendo cair mais. Nós estamos penduradinhos aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se esse índice nos traz algum tipo de alegria hoje, né? Porque tá amarrado sempre esse ativo, né? Sempre o dólar que carrega, né? O dia inteiro, né? E o dólar tá caindo, ó. Olha lá que bonito o trabalho de posição já, né? Já tô com os 5 pontos aqui. Já poderia virar comprado, mas eu acho que ele vai mergulhar aqui lá pro próximo à região do suporte, né? O que a gente tá segurando. E o índice tá indo embora, né? Estamos a 10 pontos do take do dólar. Ou seja, tem caminho ainda, hein? Seria bom aquela mergulhada de preço que ele faz geralmente, né? Parece que tá indo, hein? Olha isso, ó. Estamos com quase 400 reais na mão aqui no nosso relatório de performance, né? Dá até vontade de virar a mão aqui já, hein, meu? É quase metade do dia, ó. Dólar da pancada de baixa. Agora eu vou segurar então, né, meu? Olha que direção bonita. Chegamos a 400 reais aqui. É que eu não realizei, né? Tá em aberto, né? Chegamos a 400 reais no dia já, hein? O dólar anunciou pra onde quer ir. Vamos ver se vai mesmo, ó. Repique forte, né? Acaba engolindo um pouco o nosso lucro. Piquezinho danado desse dólar, hein? Parece que ele quer cair, ó. Ó. Movimento do dólar, né? Movimento comum do dólar aqui. A gente se deu um downside meio suspeito aqui, hein? O dólar vai querer dar um upside? Deixa eu ver. Não, né? Mundo ideal seria pegar o take lá embaixo, né? Mas eu acho que não vai rolar o mundo ideal não, hein? Deixa eu ver. 5,79. 150 já. Se eu virar pra compra, ele vai cair na minha cabeça. Quer ver, ó? Eu vou virar com vocês aqui. Só pela experiência, tá? Ó, virei pra compra o dólar, tá bom? Eu acho que ele vai cair na minha cabeça agora, tá? Mas pelo menos a gente já garantiu um pouquinho mais de gordurinha. Agora nós estamos comprados no índice e no dólar, tá? Não sou muito fã de fazer operação na mesma direção. Mas é o que tá tendo por aqui, tá? Poderia virar pra uma venda. Ó o dólar caindo na minha cabeça, tá? Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então foi uma experiênciazinha meio chata, né? Tentar pegar... Dois pontos e meio e virar pra venda de novo. Se der, deu, né? Aí a gente desce com um contratinho só. Índicezinho vai devolvendo, mas acho que ele vai dar uma estourinha esse índice, hein, meu? É, não devia ter fechado o dólar não, viu? Tudo bem, né? Faz parte. Era mais pra mostrar pra vocês, né? A gente justamente estopou ali à toa. Eu acabo caindo um pouquinho mais de graça. Tô perdendo aqui lucro à toa, né? Perdendo bastante lucro à toa, na verdade. Mas tá tudo tranquilo. A gente tá aqui consciente na operação, né? Levemente negativo. Costurando o mercado um pouquinho. Índice não tá colaborando em nada, né? Ó, o dólar vai voltando um pouquinho. Eu acho que eu vou zerar esse índice aqui, viu? Será que esse índice vai dar tiro de alto? Vai nada, né? Vou descer com esse índice aqui. Então virei os dois agora, tá? Virei dólar pra uma compra. Eu virei o índice pra uma venda. Eu não vou ficar segurando muito não, tá? Os dois, no caso. A gente já tá com 300 reais no dia. Nove e doze da manhã. Já fizemos 300 reais. Agora nós estamos errando basicamente as duas operações. Não só o dólar. O dólar e o índice. Mas ó, derretida do índice aqui, hein? Suspeitinho, tá? Suspeitinho, danado. Ó. Vamos ver. Eu acho que eu vou até virar a mão do índice de novo, hein? Não, vamos ver se a gente pega uma... Quedinha de 190 pontos nesse índice aqui. E a gente pega um respiro do dólar pra depois virar vendido novamente, tá bom? Ó. O candle de cinco minutos do nosso querido dólar aponta um pouquinho pro ódio. De um minuto, né? Aponta um pouquinho pro alto. O índice deu uma correçãozinha. A gente tá torcendo pra ele cair uns 190 pontos aqui pra virar pra uma compra de novo. E dar uma costuradinha no mercado. O índice, como sempre, servindo como auxiliar do dólar pros nossos ganhos do dia, né? Não mais do que isso. E ó, tá caindo, hein? É. É só elogiar que ele voltou a subir. Não pode elogiar o índice. Vamos ver. Ah, é, né? E nessa a gente já bateu 5 mil no mês, hein, galera? Já fizemos 5 mil aqui com uma continha de 2 mil, hein? É, esse dólar vai dar trabalho hoje. Esse índice também, pelo jeito, tá? Deveria estar costurando o índice aqui, viu? Deixa eu ver. Eu tô vendido, né? Tentar costurar o índice aqui. Coloquei mais 55 pontos no bolso. Tentar ficar girando 55 pontos aqui. Enquanto o dólar tá estagnado, a gente vai pegando de 10 em 10 reais aqui no índice. Paciência, tá? Comprado nos dois agora. Momentos de... Na verdade, foi bom ter zerado o dólar, né? Porque ele não foi realmente, né? Nós estamos vivendo momentos de estagnação já pelas 9h14 do pregão, tá bom? A gente vai tentar pegar 7 pontos no dólar agora. E estamos negativos no índice de novo, né? Olha lá. Dólar subindo, né? Tentando subir, pelo menos. E o nosso índice a gente virou e já tá dando um downside na nossa cabeça. Tudo bem, faz parte, né? Esse dólar tá com uma cara que vai dar uma voltada violenta pro alto, meu. Juro, viu? Lá pros... R$196. Não sei não, viu? Esse dólar aí. Ó, vamos tentar pegar 55 pontos aqui no índice de novo, né? Uma pancadinha e ele já sai fora. Mais 10 reais, vai. Vamos ver. Fora índice. Um pouquinho acima da resistência também, né? Meio... Meio ruim essa operação aqui. Tudo bem, vai. Ó, 25 pontos. 25 pontos, ele pega 55 pontos, tá? 10 em 10 reais hoje, hein? Pronto, mais 55 pontos no índice. Pra pegar 100 agora, tá? O que tem pra hoje, né? E o dólar tá estagnadão lá, né? Mas a gente tá com 300 reais, pelo menos. Tá bom? Ó, dólar dando upside. A gente tá vendido no índice, né? É, tá bom. Vamos ver se o dólar vai dar aquele up. É, que a gente quer, né? Enquanto isso... Vamos ver... É, a gente tava vendido, né? Tá bom, o índice sempre nos pegando de calça curta, né? Beleza, índice voltando. Uma dólar voltou também, né? É, às vezes a gente pega esse marasmo de mercado. É meio chato, né? Por exemplo, a gente já garantiu 300, né? A gente tá mais ou menos querendo 800 hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, índice caindo, né? Aí, agora o dólar tá subindo. Beleza. Deixa eu ver o mercado andando agora, né? Vou até descer mais, descer. Vou até descer um pouquinho mais. 195. Tá mexendo no celular enquanto opera, eu não sou muito fã, né? É, tá estagnado de qualquer jeito, né? Ó, índice já volta tudo que caiu, né? Será que eu vou tomar uma tarqueta? Que não, hein? Acho que não. Mas talvez eu devesse estar costurando mais esse mercadinho, viu? Porque ele tá amarradaço, né? Tô tentando pegar maiores movimentos, né? Tá meio difícil ultimamente, viu? Será que vai agora? 195 pontos? Opa. Opa. Acho que eu vou sair aqui já, hein? Perdi a saída. Não tá arrastando. 90 pontos. 90. E o dólar deu um upside bacana. Deixa eu virar aqui também. Viramos no dólar, viramos no índice. Viramos meio cedo, hein? Pelo jeito. Eu não vou ficar insistindo muito, não. Hoje tá amarrado, tá amarrado. Paciência. 4,5 aqui no dólar agora. Vamos costurando por enquanto. É, deve ter segurado o dólar, tá vendo? E o índice também. Tá bom, tudo bem, vai. Vamos abandonando o barco da ideia no meio do caminho, mas faz parte. A gente pega um repiquezinho, senão a gente trabalha a posição de novo. São 10 operações, estamos costurando bastante aqui o barco, hein? Ó, dólar indo embora. Pena que a gente saiu fora, hein? Vamos ver se a gente pega um repique. O índice tem saída? Tem, né? Tá bom. Nos planos ainda, né? O índice fica indo, hein? É, olha lá. Era take no índice, 190 pontos, hein? Parece um falso rompimento, na verdade. E o dólar tá voltando, né? O índice fica indo, né? Eita, nóis, hein? Tá bom, tá vendo? Às vezes a gente erra uma saída ou outra aqui, se antecipa um pouquinho, é normal, né? O dólar pegando força aí, duvido que volte agora, hein? Vamos ver. A gente se vê que o índice tá indo um pouquinho, né? O dólar volta pro 0 a 0, quase. Quase, né? É, o dólar a gente vai ter que trabalhar a posição de novo. Mas quem sabe a gente não repete a dose, né? Deixa eu ver, eu vendi no 5,188,5. O ideal agora é o 5,200, né? Se ele for embora lá pro 5,200. 9,6 talvez. Meio amarrado, né? Mas tá tomando força, né? Não quero entrar contra a força do dólar, na verdade. Deixar uma venda lá no 5,99, né? Bom, deixa eu rolar aí. A íntegra hoje. Olha o dólar, que forte, meu. Putz, devia ter trabalhado, então, será? Não, deixa aí. Ó, vai pegar um trabalhinho de posição aqui no dólar, hein? O índice também, a gente vai ter que trabalhar na posição... Trabalhar a posição no índice um pouquinho acima do fechamento de ontem aqui, hein? Ou seja, mais uma operaçãozinha pra correção, hein? A índice tomou a direção forte. Ó, trabalhar a posição no dólar agora. Aí, beleza. Resistência do 125,200, né? É, tá bom. Vamos tentar esticar de novo, né? Vendi aonde? Vendi no 5,199,5, né? É, tentar esticar aqui uns contratinhos de novo. Pegar aqui, ó. Dez pontinhos, tá? E tenta virar três contratos. Índice não tá colaborando. Vamos ver se a gente repete a dose agora. Índice vai bater ali, ó. Vai trabalhar. Dólar deu uma mergulhadinha, mas não firmou. Vamos, índice. Eu já vou mergulhar esse contrato aqui do índice, viu? Enfiei mais um contrato no índice aqui. 73,575, sem paciência. Ó, tá vendo? Às vezes sem paciência é à toa, né? O negócio foi, ó. Mas agora nós estamos com dois contratos no índice e dois contratos no dólar. Esperando aqui uma retomada de movimento, tá bom? Vamos lá. Deixa o mercado formar, né? 5,200. Índice tá brigando. Assisti o índice aqui, que o dólar tá na outra tela. A dolinha não tá segurando bem o movimento, hein? Se ele romper 5,200, vai ficar meio chato, viu? Eu vou ter que trabalhar mais uma posição ali em cima depois. Se o índice der uma mergulhadinha, o índice vai para o 0 a 0 e o dólar é bem positivo, né? Parece região de defesa mesmo. Vamos ver. Gráfico de 5 tá forte, né? Gráfico de 15 também, né? Tá bem esticado, de fato, né? Bom, a realização aqui seria o imaginável, né? Vamos ver. Ó, rompimento do dólar, tá? Ou seja, nosso trabalho de posição já tá meio ponto negativo. O índice tá tentando romper também, né? Até porque eu me antecipei no índice ali. Nosso PM lá no 113,665. Era para nós termos segurado aquele um contrato de índice e um contrato de dólar um pouco a mais, né? Nosso índice tá numa linha de tendência de alta, tá bom? Então eu não vou nem trabalhar a posição agora nele. Eu vou armar mais uma posição aqui no dólar, na verdade. Porque o dólar vai bater numa LTA também. Tá? E a gente já vai negativando o nosso índice. A gente já vai negativando o nosso dólar. Vai tomando uma direção um pouquinho mais agressiva, né? Olha lá. Eu vou, acho que isso é um pouquinho agressivo nesse dólar aqui também, na verdade. Acho que eu vou jogar dois contratos pra dentro. Vamos ver se a gente consegue pegar. Vai pegar, hein? Ó, o dólar tomou uma força. Vai bater numa LTBzinha aqui. Ó, a gente vai jogar dois contratos pro dólar aqui. Se pegar, né? Se pegar. Se não pegar, não tem problema também. Ou seja, vamos pra quatro contratos no dólar. Vai puxar bastante o PM. E vai ficar pesado a mão, hein? Vamos lá. É, não vai pegar pelo jeito, hein? Tudo bem também se não pegar, tá, galera? Se descer com dois contratos, a gente tá feliz também. Importante andar pro nosso lado. Uma hora ou outra, tá? Ó, vai pegar sim, né? Vai pegar sim. Ligando na LTB. Muito próximo pra não pegar, né? Ó, um ponto e meio, pega. Vai romper agora, pega. Lá no 5208. É briga de LTB nos dois lados, hein? LTB traçada no dia de ontem, tá, galera? Ó, quatro contratos agora. Vendemos o 5208. Nosso PM lá no 5201 agora, tá? Agora, agora fica bacana, né? Agora fica aquela questão. Por isso que eu falo que a pressão é importante, né? O importante é você operar sem a pressão. Porque agora eu tô com quatro contratos no dólar, mas todo o dinheiro que eu tô aqui na conta da corretora é lucro do lucro. Então, eu posso me arrojar um pouco e tentar segurar esse dólar pra uma quedinha de volta lá no 5201 sem realizar, né? Eu posso tentar segurar o dólar pra voltar ali pro 589, por exemplo, tá? Posso segurar o índice por mais tempo também. Então, tá tudo tranquilo agora, né? Apesar de pesado e rompimento de LTBzinha, e no gráfico de 5 e de 15 ele tá testando ainda, provavelmente ele vai ficar nesse vai e vem danado aqui. A gente agora pode segurar essa operação com um pouco mais de tranquilidade e deixar o trade andar, né? A gente zerou o nosso lucro do dia, por causa do tamanho da nossa mão. Ó, meio óbvio isso, né? Mas agora a gente tá bem tranquilo aqui pra uma virada, beleza? Fui lá que a natureza tá me chamando enquanto a operação anda. Olha lá, galera. Estamos segurando aqui, adicionei mais um contrato no índice, não sei se eu cheguei a falar. E o dólar respeitou a LTB, a região de resistência ali. A gente tá tentando esticar aqui uma operaçãozinha com 4 contratos pra baixo, tá? Óbvio que o 5200 vai pesar um pouquinho nessa operação, tá bom? Mas se a gente pegar uns 10 pontinhos com 4 contratos, a coisa vai ficar muito bonita pro nosso lado. E o índice tá fazendo uma forcinha de compra até que interessante também, tá bom? E aí a gente vai acabar, se o índice der um upside e o dólar der um downside convincente aqui agora, der uma esticadinha, a gente vai acabar batendo a meta do dia com uma certa tranquilidade, tá? Como nós estamos batendo em dupla região de resistência aqui no dólar, eu tô pagando pra ver, né? Aquele papo de já batemos a meta, a conta é só lucro, tá? Então eu tô pagando pra ver, porque com o tamanho da conta que eu tenho, a continha do curso, o ideal é não fazer isso daqui, tá bom? O ideal seria já realizar alguns contratos, né? Jogar de um modo mais conservador. Mas a gente tá pagando pra ver, o índice tá indo bem, tá quase nos positivando inclusive, tá? E o dólar carro-chefe, a gente tá almejando aqui uma quedinha de uns 20 pontos aqui, né? Na verdade, um pouco mais, na verdade, tá? Mas, enfim, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa operação um pouquinho mais ousada e arrojada. Não repitam esse caso, ainda mais com dinheiro, que não é só lucro, beleza? É isso, galera. Cara, acabei que eu saí um pouquinho mais cedo aqui da operação, desisti da ideia dos 800 reais, tá? E deu a oportunidade de sair fora, eu saí fora. Acho que o mercado financeiro, em geral, não só especulativo, ele é assim, tá? Então a gente completa aqui, eu acho que eu falei no pós-mercado e no vídeo de ontem, 19, né? Mas são 15 pregões, com a continha de 2 mil, e agora tá por volta dos 3, né? Com 5.347 só de lucro, né? E hoje, a gente acabou pulando fora aqui da operação com 2 pontos de 4 contratos do dólar, com 8 pontos com 1, basicamente, com 111 pontos de 3 contratos no índice, ou seja, 300 pontos aqui, algumas operações, 10 operações, 530 reais, que a semana, infelizmente, não chega lá nos 3 mil reais, mas fica aqui 2.770. É o que eu falo, tem que ficar feliz com o que conquistou. Foram 48 operações aqui durante a semana, e um resumo aqui de 97% ganhadores, e só uma do índice que me deu uma dor de cabeça, tá? Então, já completamos oficialmente 5 mil e poucos reais aqui de ganho no mês, né? Em um mês, com uma conta de 2 mil reais, a gente fez aqui 5.347 reais por hora, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no pós-mercado daqui a pouco, tá bom? Enfim, poderia estar segurando até agora, mas acho que pra uma sexta-feira, pra fechar a semana com chave de ouro, tá bom, né? 500 reais tá bom, beleza? Infelizmente, não chegamos nos 3 mil, mas deixa pras próximas semanas, a gente vai incrementando devagarinho. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, venha para a plataforma de day trading. Tamo junto!